Se é um amante das línguas, a começar pela sua, já alguma vez se perguntou por que razão algumas línguas parecem valer mais do que outras, aos olhos das empresas e do mundo académico? Por que razão o inglês continua a ser uma obsessão e acaba mesmo por empurrar para segundo plano a língua local? Acha que esta é uma evolução desejável? Depois digo-lhe o que penso. Diga-me o que pensa no final deste vídeo. Olá, chamo-me Constantino de Miguel e bem-vindo ao canal Prime Group. Em primeiro lugar, vejamos o que está a acontecer no norte da Europa há mais de 30 anos. O inglês difundiu-se no mundo dos negócios ao ponto de, a partir de uma certa categoria profissional, o inglês ser obrigatório. Graças à internet, à música e às séries em streaming, as crianças escandinavas, por exemplo, estão imersas no inglês e acabam por dominá-lo ainda mais e melhor do que a própria língua, porque até nas escolas o inglês se torna a língua de ensino de algumas disciplinas. Passando ao ensino superior, a língua de Shakespeare está a tornar-se a língua de eleição nas universidades da Dinamarca, Países Baixos, Suécia, Finlândia e Noruega. Na Dinamarca, mais de um terço dos cursos universitários são leccionados em inglês, enquanto o dinamarquês, a língua nacional, é marginalizado, especialmente em disciplinas técnicas como a engenharia ou a informática. O dinamarquês, digamos, é falado por seis milhões de pessoas, mas parece que os próprios dinamarqueses não gostam muito dele. É como se as bolachas dinamarquesas fossem feitas com manteiga de sória. Provavelmente sabem bem, mas já não são os mesmos, já não são biscoitos dinamarqueses. Os Países Baixos também são apanhados neste turbilhão linguístico em que o inglês assume o controlo. O neerlandês é falado por cerca de 25 milhões de pessoas, se contarmos com a parte flamenga da Bélgica. A língua está sob dupla pressão. O francês no sul já está a substituir o flamengo em Bruxelas, enquanto o inglês no norte, ou seja, nos Países Baixos, está a ganhar terreno nos negócios e no ensino superior. O governo de Haia chegou ao ponto de legislar no sentido de dois terços dos cursos de licenciatura serem leccionados apenas em neerlandês, mas perdeu a batalha porque, se forem leccionados apenas em neerlandês, não conseguirão atrair professores internacionais e, por conseguinte, não se inscreverão estudantes estrangeiros. Isso não acontecia antes. Estudei na Universidade de Amesterdão nos anos 80 e, nessa altura, era obrigatório passar um exame holandês muito difícil. Então, porquê toda esta afluência de ingleses? Bem, é simplesmente porque as universidades querem brilhar a nível mundial e aparecer muito bem classificadas em rankings como o Times Higher Education. Por outras palavras, têm um preço a pagar, ou seja, abdicar da sua própria língua ou tornar-se uma instituição de terceira categoria. Posso compreender isto no caso das universidades privadas, mas e as universidades públicas? Ou seja, as que vivem de subsídios estatais. Bem, é aí que reside o problema. Estas universidades também querem estar no radar internacional e acabam por colocar professores que só falam inglês com alunos chineses ou africanos que têm o inglês como segunda língua. Acontece que, indiretamente, estes estudantes usufruem de um ensino superior subsidiado pelo contribuinte local holandês ou norueguês, estudam em inglês e, no final, regressam à casa sem terem contribuído em nada para o país, que, para além de lhes abrir as portas dos seus centros acadêmicos, pagou a totalidade ou parte dos seus estudos. Além disso, estes estudantes movem-se apenas no seu círculo internacional e não se integram de todo na cultura local. É certo que podem lembrar-se do país e manter uma ligação, mas esta é muito fraca, a não ser que arranjem um namorado ou uma namorada lá. Por outras palavras, estes professores e estudantes subsidiados seriam como turistas que apreciam a vista, mas nunca se envolvem verdadeiramente com a cultura do país. Sim, sim, amigos, é isso mesmo. O inglês é a língua global, a língua franca dos negócios e da comunicação global, mas estamos muito mal se for a única língua, que é como quem diz a única forma de pensar. Dos 7 mil milhões de pessoas no mundo, há mais de 6 mil milhões que não falam inglês. Pois bem, estou preocupado com o espanhol, tanto na América Latina como em Espanha. As elites, quando enviam os seus filhos para estudar, incentivam o inglês desde a escola primária, e isso é ótimo. Se os seus filhos vão para o bacharelato internacional, acontece que estudam as disciplinas apenas em inglês, o que faz com que, quando vão para a história ou ciências naturais, saibam os nomes em inglês, mas não em espanhol. Se, além disso, em algumas regiões de Espanha se favorece o predomínio das línguas regionais, a língua comum, a língua de castela, que já não é a língua de castela, mas de 21 países e 500 milhões de pessoas, acaba por ser empurrada para um canto. Felizmente, o espanhol está a ganhar terreno ao inglês, pois é a segunda língua da internet, e é muito importante na música e em todo o tipo de conteúdos de interesse para os jovens, para não falar do facto de o espanhol ser a língua preferida dos europeus depois do inglês. Voltando ao norte da Europa, recordemos que a língua não é um jogo de soma zero. O inglês pode ser uma ferramenta muito poderosa, mas não tem de eclipsar o norueguês ou o neerlandês. Os franceses, por exemplo, defendem muito bem a sua língua, tornando-a obrigatória em todos os níveis de ensino. As disciplinas de inglês também são estudadas nas escolas públicas internacionais em França, mas sempre o francês em primeiro lugar, e também com uma quota cultural chamada l'exception française, a exceção francesa no cinema. Por isso, da próxima vez que se encontrar perdido na tradução, lembre-se que cada palavra, seja em inglês, espanhol, holandês ou dinamarquês, é um passo em direção a uma comunidade global. Defendamos a diversidade. O que pensa deste debate e da prevalência do inglês em certos meios de comunicação social? Agradeço imenso os vossos comentários abaixo e, já agora, subscrevam o canal, se ainda não o fizeram. Obrigado por se juntarem a mim. Adeus, adeus, Todziens e Farwell.